E mais cedo também em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul e com o Comitê Internacional do Fórum Social Mundial. A participação democrática da sociedade. Os 700 milhões de reais restantes ficam com a União como pagamento de uma antiga dívida do Estado. Eu além de ter plena certeza que a justiça foi feita do ponto de vista institucional, eu tenho o convencimento que é de justiça o que se paga ao Estado do Rio Grande do Sul por conta de um processo que ele foi perdedor. E a companhista do Aldo Energia Elétrica foi perdedora naquela época. Já no final do discurso, a presidenta Dilma manifestou sua solidariedade ao Estado do Rio de Janeiro e às famílias das vítimas dos prédios que desmoronaram no centro da capital. Me solidarizar com a população do Rio de Janeiro, principalmente com as famílias daquelas pessoas que foram atingidas por essa catástrofe. Eu tenho certeza um local em que a população gaúcha se une a mim para se solidarizar a população carioca. Eu acompanhei, no dia de hoje, com o prefeito Eduardo Paes e com o prefeito Sérgio Cabral, todo o esforço que o governo, tanto do município como do Estado, estão fazendo. E transmitir a eles também meus sentimentos e minhas esperanças de que as pessoas sobrevivam e que sejam encontradas com vida após esse esforço que eles estão fazendo de resgatar aqueles que estão soterrados. A presidenta Dilma ainda se reuniu com o Comitê Internacional do Fórum Mundial. São representantes de várias organizações não governamentais que estão participando do Fórum Social Temático em Porto Alegre.